Bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o deputado Silvio Drevick, secretário ad hoc, que proceda à leitura das três atas das sessões anteriores. Sim, senhor presidente. Presidente, ata da 58ª, sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 30 de junho de 2021. Presidência, deputados, Mauro de Nadal, Nilson Berlanda, Ricardo Alba, secretarias, Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 30 do mês de junho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Ricardo Alba, Nilson Berlanda e Ivan Nats. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sérgio Mota, PDT, PSDB, Republicanos, Enel de Sareta, Partido dos Trabalhadores. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão. O senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou a tramitação da proposta de emenda constitucional e lei complementar da reforma da Previdência. Conforme o calendário. 6 de julho. A admissibilidade da PEC. 7 de julho. Reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho. Dia 19 de julho. Prazo final para apresentação de emendas e respostas às dirigências. 21 de julho. Audiência pública. 28 de julho. A apresentação do relatório preliminar. 3 de agosto. Votação do relatório conclusivo. E 4 de agosto. Votação em plenário. Momento seguinte. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei 4 de 2019. Foi aprovada em turno único a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição nº 4 de 2021. Bem como foi aprovada em turno único o projeto de lei 25 de 2019. com emenda supressiva e retirada de pauta pelo autor o projeto de lei 526 de 2019. Exoficio. Após ser discutido pelos senhores deputados Márcio Machado, José Milton Schaeffer e Milton Obos. Foi aprovada em turno único o projeto de lei 49 de 2021. Com emenda substitutiva global. E rejeitada a emenda modificativa referida ao projeto de lei 49 de 2021. obtendo a seguinte votação. 4 votos sim, 31 votos não. E nenhuma abstenção. Ainda ex ofício submetido à discussão. E como a manifestação do senhor deputado José José Lopes. Foi aprovada em turno único o projeto de decreto legislativo 3 de 2021. Outro sim. Após ser discutido pelos senhores deputados Bruno Souza. Milton Obos, Maurício Clodilark, G.C. Lopes, digo, Marcos Vieira, Volnei Weber e Sargento Lima, ex ofício foi aprovado em primeiro turno pelo processo nominal. A proposta de emenda constitucional número 221. Com emendas supressivas e modificativa. Obtendo a seguinte votação. 31 votos sim, 3 não e nenhuma abstenção. Foram aprovados os pedidos de informação números 479 a 486 de 2021. As moções números 477 a 496 de 2021. E os requerimentos 1.124 e 1.130 de 2021. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 18 horas e 2 minutos. Para constar, o secretário, o segundo secretário Lavrou, a presente ata. Ata da 12ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 30 de junho de 2021. Presidência, deputados, Mauro de Nadal, secretarias, deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minotto, às 18 horas e 2 minutos do dia 30 do mês de junho de 2021. Nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniram-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. A ordem do dia foi aprovada em segundo turno pelo processo nominal a proposta de emenda constitucional nº 221, digo, 2021, com emenda supressiva e modificativa, obtendo a seguinte votação, 31 votos sim, 3 votos não e nenhuma e sem abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 18 horas e 6 minutos. Para constar, o segundo secretário lavou a presente ata Ata da 13ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 30 de junho de 2021. Presidência, deputados, Mauro de Nadal, secretarias, deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minotto, às 18 horas e 6 minutos do dia 30 do mês de junho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. Reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais desaradas aos projetos de lei 25 de 2019 e 49 de 2021. A proposta de emenda constitucional nº 2 de 2021 e o projeto de decreto legislativo nº 3 de 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.121 a 1.123 e 1.125 a 1.129 e 1.131 a 1.137 de 2021 e comunicou que encaminhará os destinatários as indicações 1.412 a 1.449 de 2021. E explicações pessoais. Não houve oradores inscritos, nada mais havendo. O senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental, para constar o segundo secretário Lavrou, presidente de ata. Era o que tinha a ler das atas, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio Drevich. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Eu, antes de entrar em breves comunicações, eu gostaria de fazer um cumprimento especial à Federação dos Hospitais, que está presente aqui no plenário no dia de hoje, inclusive vai fazer o uso da tribuna para expor os seus trabalhos, na pessoa do Giovanni Nascimento, que é o presidente da Federação, Tássio Kasten, que é o vice-presidente, Canísio Wickeman, diretor tesoureiro da Federação, Brás Vieira, diretor executivo, e a Ruth Eirikoni, que é assessora de comunicação. Obrigado por vocês estarem aqui, sejam bem-vindos à casa. E, na sequência, terão a oportunidade de usar a tribuna e o plenário para expor os principais trabalhos dessa federação, dessa conceituada federação, e pelo trabalho que vocês fazem por toda Santa Catarina. Entraremos agora, então, imediatamente em breves comunicações. Eu pergunto se há interesse em algum deputado fazer o uso da palavra. Não havendo ninguém, passaremos, então, o horário destinado aos partidos políticos. Primeiro bloco do dia, bloco PSL-PL, por 15 minutos. Bloco PDT-PSDB-Republicanos, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PP-PSB, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PSD-PSC, por 9 minutos. Partido dos Trabalhadores, por 6 minutos. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Não havendo, então, deputados inscritos, passaremos, neste momento, a hora do dia. Ordem do dia. Pedido de Informação. Pedido de Informação, número 487. Deputado João Amin. Solicitando ao Secretário do Estado da Saúde informações acerca das obras para instalação de aula psiquiátrica no Hospital Infantil Joana do Cusmão. Em Discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Pedido de Informação, número 488. Deputado Bruno Souza. Solicitando ao Secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da segurança do tráfego do quilômetro 27 da SC 418. Em Discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Pedido de Informação, número 489. Deputado Sargento Lima. Solicitando ao Secretário do Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de travessia urbana que liga a cidade de Rio das Antas à SC 135. Em Discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Pedido de Informação, número 490. Deputado Paulinha. Solicitando ao Secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca da existência de projeto executivo para a reestruturação da SC 108. no trecho que liga os municípios de Meleiro à Nova Veneza. Em Discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Pedido de Informação, número 491. Deputado Paulinha. Solicitando ao Secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca da existência de projeto executivo para a reestruturação da SC 281. No trecho que liga o município de São Pedro de Alcântara à Angelina. Em Discussão. Não tem quem queira discutir em votação. Aprovado. Moções. Moção número 497. Deputado Ismael dos Santos. Manifestando apelo ao superintendente do DENIT pela instalação urgente de lombadas físicas nas travessias da rodovia SC 108 entre Gaspar e Brusque. Em Discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos número 1.138 a 1.146. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1.450 a 1.466 e 1.470. Finalizando a ordem do dia, Neste momento eu suspendo a sessão para que o senhor Giovanni Nascimento, diretor-presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina, FEUESC, faça uso da palavra com finalidade de apresentar a atuação da entidade. vossa senhoria terá 10 minutos Presidente Giovanni. Pode ficar à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria que fosse transmitido o vídeo que nós temos da nossa instituição para que todos conheçam de perto os trabalhos lá desenvolvidos. Nos últimos 25 anos, a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Santa Catarina atua com a missão de proporcionar o desenvolvimento do setor, tendo como compromisso com a sociedade a garantia da qualidade nos serviços prestados. O associativismo é a grande marca da FEUESC, que representa mais de 2 mil estabelecimentos entre hospitais, clínicas e laboratórios. Em um setor complexo como a saúde, a união das instituições é essencial para encontrar alternativas em momentos de crise. Fundada em 11 de agosto de 1995 a partir do SINDESC, a história da FEUESC foi iniciada em Joinville, com apoio dos sindicatos de diversas regiões do Estado. Tércio Castem foi o primeiro presidente da federação que passou a atuar na representatividade de seus associados junto ao poder público. O diálogo com o poder público é uma das ações desenvolvidas pela federação em prol dos estabelecimentos de saúde. No Estado, a boa relação com a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde resulta em inúmeras conquistas que refletem em melhor atendimento para toda a sociedade catarinense. Nós temos representantes da FEUESC atuando junto à Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Ministério da Saúde. O diálogo é a chave de todos. Na Câmara dos Deputados e Senado Federal, a FEUESC promoveu nos últimos 25 anos ações de destaque na busca por recursos e melhores condições de atendimento para seus associados. A FEUESC desenvolve uma série de iniciativas importantes para a categoria, como cursos para desenvolvimento profissional, palestras, seminários, os encontros catarinenses de hospitais, entre outros. Os laboratórios, as clínicas e os hospitais sempre tiveram na FEUESC o seu braço amigo, sua mão estendida para a solução dos problemas, das dificuldades, das questões relacionadas ao setor trabalhista, as normas coletivas, as negociações coletivas de trabalho. A FEUESC sempre esteve presente em todas as regiões do Estado de Santa Catarina. O Código de Ética do Administrador Hospitalar guia a equipe de colaboradores da Federação que defende os interesses da rede de hospitais catarinense. A FEUESC oferece a seus associados consultorias na área jurídica, SUS, assessoria administrativa, apoio nas negociações coletivas de trabalho, entre outros. São profissionais preparados para orientar a política hospitalar no Estado e auxiliar nos momentos decisivos do setor. O setor econômico da saúde em Santa Catarina que são os hospitais, clínicas e laboratórios o papel deles é sem dúvida alguma trazer benefício para a parte assistencial e de atenção à saúde do cidadão de Santa Catarina. Com a missão de prezar pela qualidade e atendimento a FEUESC trabalha em prol dos estabelecimentos de saúde e do cidadão de Santa Catarina cumprindo com todos os objetivos propostos em sua fundação. Uma federação é formada por pessoas que atuam com o objetivo em comum. A existência da FEUESC só é possível pelo esforço incansável dos diretores, colaboradores e associados que marcaram os 25 anos de história desta federação. FEUESC 25 anos em defesa pela vida. Pesados senhores, senhoras parlamentares, convidados, imprensa, abro aqui um parênteses para uma saudação especial ao Tércio Carsten, presente neste plenário, primeiro presidente da entidade, ao Canísio Wilkman, tesoureiro da entidade e também fundador, assim como o Brás, que é o diretor executivo, Brás Vieira, da FEUESC há 25 anos. Três batalhadores e atuantes durante esses 25 anos em prol da saúde dos catarinenses. Inicio minha manifestação agradecendo a oportunidade de ocupar esta tribuna através do convite efetuado pelo deputado Nilson Berlanda, primeiro vice-presidente desta casa. Para nós, da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Santa Catarina, é uma grande honra poder compartilhar com todos vocês as nossas ações ao longo destes 25 anos de existência da FEUESC. Conforme os senhores e senhoras puderam acompanhar, no vídeo apresentado agora há pouco, foram muitos os desafios e dificuldades superados ao longo de toda a trajetória de nossa instituição. Mas, sem dúvidas, desde março do ano passado é que se impôs a maior adversidade da história do setor da saúde, a pandemia do coronavírus, que assolou o planeta e mudou radicalmente o dia a dia dos hospitais, clínicas e laboratórios. Desde o início da pandemia, a FEUESC tem se colocado ao lado dos associados e dos trabalhadores que atuam na linha de frente ao combate do vírus, bem como ao lado do poder público, sempre com a missão de encontrar as melhores soluções para atender da melhor forma a população catarinense. precisamos destacar também que, desde março de 2020, a FEUESC tem atuado em parceria com o governo do Estado de Santa Catarina, ocupando uma cadeira cativa no COIS, onde, através de nosso diretor executivo, o Brás Vieira, acompanhamos de perto todas as decisões que estão sendo tomadas e podemos afirmar que, em função deste canal aberto com o Executivo, até o momento, a rede hospitalar privada e filantrópica de Santa Catarina, a qual representamos, tem sido atendida em todas as suas reivindicações. Sem dúvida, é o reconhecimento do poder público da nossa importância. Somos responsáveis por 70% dos atendimentos SUS no Estado de Santa Catarina. O governo tem honrado com a garantia do repasse de recursos, evitando que ocorra qualquer descontinuidade de atendimento. Mas é preciso reconhecer que a rede opera no limite. Mesmo tendo aberto novos leitos, precisamos contar com o apoio da população para que ela também faça a sua parte. Por isso, em maio deste ano, a FEUESC lançou a campanha A Pandemia Não Acabou. Foram produzidas diversas peças gráficas e audiovisuais com uma série de alertas à população, com o objetivo de conter o avanço de casos e mortes pelo coronavírus. A campanha informou sobre a importância de continuarmos adotando as medidas de prevenção, como o uso de máscara, álcool em gel, manter o distanciamento social, mesmo após ser vacinado. Agradecemos o empenho de vários parlamentares desta Casa, que também enviaram vídeos para a campanha, demonstrando que nosso movimento é apartidário, o nosso inimigo é o vírus. Temos a certeza que nossa campanha colaborou para atenuarmos este cenário crítico e agradecemos mais uma vez ao Parlamento que entendeu que o momento é de união, pois já foram até o momento mais de 16 mil vidas perdidas para o coronavírus em Santa Catarina. Outro tema que demanda muita preocupação no momento é sobre os atendimentos pós-pandemia, já que cerca de 100 mil procedimentos eletivos e cirurgias deixaram de ser realizadas em função da prioridade ao combate ao coronavírus. Muitos catarinenses aguardam com ansiedade a realização destas cirurgias para que seus problemas sejam resolvidos e não se transformem em algo ainda mais grave. Por isso, estamos participando de um grupo de trabalho criado pela Secretaria de Estado de Saúde com representantes de várias regiões de nosso Estado com o objetivo de encaminhar essa retomada, garantindo acesso à saúde a milhares de catarinenses. É assim que a FEUESC atua, em parceria e de forma coordenada. Nosso objetivo é estarmos sempre dispostos a conversar. seja com o Parlamento, com o Executivo ou até mesmo com autoridades nacionais. Somos mantenedores de relações institucionais de extrema importância para a nossa sociedade. Nosso modelo de representatividade é o diálogo, que se repete em todas as esferas e nos colocamos aqui à disposição do Parlamento para que consigamos superar as graves crises do setor saúde que se põe e ainda as que estão por vir. Os senhores podem ter certeza que nossa entidade se diferencia pela capacidade de ouvir, de somar. Somos propositivos. Nós estamos abertos ao diálogo com quem está disposto a construir pontes. Para encerrar, queremos manifestar publicamente o trabalho sério e dedicado de cada parlamentar que tem realizado em favor da saúde pública catarinense. É preciso enaltecer o verdadeiro espírito público, o compromisso suprapartidário no que diz respeito ao setor saúde. São homens e mulheres que fazem a verdadeira política. É uma honra para a FEOESC trabalhar com parlamentares sensíveis aos desafios impostos. Contem conosco. Muito obrigado a todos. Eu vou pedir para que o presidente Giovanni permaneça aí na tribuna e pergunto se algum deputado gostaria de fazer o uso da palavra. Silvio Drev e, na sequência, a deputada Marlene. Por favor, Silvio. Obrigado, senhor presidente, Nilson Verlanda. Primeiramente, quero cumprimentar e saudar o presidente Giovanni Nascimento e o doutor Tércio, que também está aqui, que já conheço de longa data, também foi presidente dessa valorosa entidade. Na pessoa do senhor Giovanni e do senhor Tércio, quero saudar a todos os membros da FEOESC. Estou acompanhando há muitos anos, principalmente aqui no parlamento, a atividade que a FEOESC tem feito em prol dos catarinenses, em prol da saúde. Já passamos por períodos financeiros, talvez até mais difíceis do que no momento, mas nunca se deixou, a FEOESC deixou de estar dialogando com o nosso parlamento catarinense e com as demais autoridades, em busca de solução de N problemas que existem na saúde. E é evidente que com esse agravamento da pandemia, do COVID-19, é uma situação em que em muitos dias a atenção é tão grande aos profissionais de saúde e também aos hospitais que, se não tiver alguém pelo menos para dizer uma palavra e dar um cumprimento, é desesperador, porque nós já chegamos em momentos que não tinha para onde acolhermos ou não tínhamos aonde acolhermos pessoas acometidas pelo COVID e que não tinha sequer uma enfermaria quanto mais uma UTI. E tudo isso está se superando aos poucos, com dificuldade, evidentemente, mas é do esforço de cada um. E o presidente Giovanni falou com muita propriedade das consequências que virão. Nós vamos ter muito trabalho pela frente, não só com recursos, mas quantas e quantas pessoas que nós temos acompanhado que, pós-COVID, essas sequelas são terríveis, muitas vezes levando até a óbito, não conseguindo mais recuperar. Então, quero, para finalizar, me colocar à disposição novamente, nós temos feito aqui o Parlamento, quero crer que a grande maioria, se não todos os deputados e deputadas, tem feito um esforço grande para colaborar, para contribuir, para ajudar nossos hospitais e que a saúde de Santa Catarina possa se recuperar e voltar a ser o bom exemplo que sempre foi. Então, parabéns, Giovanni, a todos, o nosso reconhecimento aqui no Parlamento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio, deputada Marlene. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais colegas, bom dia, senhor Giovanni, presidente da Feuesc, aos demais que se fazem presentes aqui. em primeiro lugar, parabenizá-los pelo trabalho, pela atuação. Estava ouvindo aqui esse relatório de atividades e é realmente uma entidade que contribui muito pela saúde dos catarinenses. Estava vendo aí que 70% dos atendimentos são feitos pelos hospitais filantrópicos e os hospitais privados. Então, é realmente um número muito grande, um número considerável e, sem dúvida nenhuma, a atuação de vocês faz com que Santa Catarina tenha um diferencial no atendimento da saúde. Então, parabenizar vocês e eu acredito muito no trabalho que vocês fazem e na forma que o trabalho de vocês é feito. Trabalho conjunto, construção conjunta, baseada no diálogo, baseada no comprometimento, também no compromisso de cada um fazer a sua parte. O Estado não consegue trabalhar sozinho, a sociedade civil não trabalha sozinha. Quando a gente trabalha em conjunto, os resultados aparecem e os resultados que a gente tem aí em Santa Catarina, feito pelos, eu tenho uma admiração muito grande pelos hospitais filantrópicos, fazem um trabalho excepcional. Então, acho que vocês estão no caminho certo, vocês vão ter um grande desafio realmente quando isso tudo, não quando passar, porque vai demorar um pouco ainda para passar, mas as consequências, as cirurgias eletivas vão ser talvez o maior desafio enfrentado, eu acredito que maior do que o desafio da Covid, porque o desafio da Covid, todo mundo ajudou, todo mundo contribuiu, o legislativo, o executivo, tanto estadual quanto federal, mas as cirurgias eletivas vão ser realmente um desafio e talvez esse deva ser o foco de todos nós de agora em diante. Porque a gente que anda no interior, conversa com as pessoas, vê que tem uma demanda reprimida gigante, o senhor falou aí, eu acho que foi 100 mil pessoas, é muita gente, mas eu acho que tem mais do que isso. e realmente vai ser uma missão árdua e que não tem como ser enfrentada nem só pelo poder público e nem só por vocês, tem que ser feita, tem que ser um trabalho conjunto mesmo, uma missão de todos nós e nós aqui enquanto legislativo certamente faremos a nossa parte para contribuir, para que vocês possam fazer o seu trabalho, vocês possam fazer a sua parte e nós faremos a nossa e o executivo também tenho certeza que vai fazer e se não fizer nós estaremos aqui para cobrar. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela atuação, estamos aí à disposição também para o que a gente puder contribuir. Muito obrigada. Deputado, obrigado, deputada Marlene, deputado Sargento Lima. Muito bom dia, presidente do exercício, deputado Nilson Berlanda, demais deputados, doutor Giovanni, o corpo da FEOESC, através do senhor, eu mando o meu fraterno abraço a todos mesmo que continue com essa disposição, com essa força, com esse vigor para continuar trabalhando em prol do Estado de Santa Catarina. Assim como o senhor também se colocou à disposição, quero dizer para o senhor que até meados do ano que vem, o senhor tem 40 funcionários aqui dentro, aqui trabalhando em torno dessa causa, ainda somos funcionários do senhor até meados do ano que vem. Se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer um trabalho muito bom, muito forte, muito expressivo juntos aí. E, na esteira do que disse a deputada Marlene Fengler, eu acho que o nosso desafio, principalmente para a gente que tem um contato direto com as demandas mesmo, muito mais, eu vejo também essas cirurgias que ficaram represadas ao longo desse período, algo muito preocupante. a gente recebe realmente demandas em pessoas que demandam algo de imediato, que algo de imediato seja feito. Então, isso, para a gente, é muito doloroso trabalhar com essa situação. Quando foi entrado em contato comigo, fiz o vídeo, porque eu realmente acredito que nós temos que fazer a nossa parte, e muito mais do que palavras de incentivo, nós precisamos de ação. então, eu digo, essa ação, ela vai partir desse compromisso, que pelo menos eu estou firmando com os senhores ali, e até meados do ano que vem, ainda sou funcionário de vocês, tem uma ferramenta na mão, utilize-a, utilize-a, utiliza a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina como uma ferramenta. Nós estamos à disposição mesmo, essa é a casa do povo, é aqui que, não existe outra porta para ser batida além dessa aqui. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o empenho de cada um dos senhores doutores que escolheram como meio de vida salvar vidas, isso é muito importante, isso, a gente vai receber isso, talvez nem nessa vida, mas isso serve para a nossa evolução em cima desse planeta aqui, e realmente eu me sinto muito feliz de estar fazendo parte desse processo aqui, e de me colocar à disposição e ser mais um tijolo nessa muralha aí que vai conter problemas seríssimos mesmo. Como eu disse, essas cirurgias que estão represadas, elas realmente demandam uma atenção muito grande mesmo e nos traz preocupação. Deus abençoe o trabalho de vocês grandemente mesmo e que possamos ter uma parceria cada vez mais forte daqui para frente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. O meu pergunto é se eventualmente algum deputado da forma virtual gostaria de fazer uso da palavra. Bem, eu gostaria, de uma forma especial, Giovanni, de agradecer em seu nome toda a diretoria que está no dia de hoje aqui. Quando eu vejo aqui 25 anos de história, 25 anos de trabalho em que as pessoas se dedicam e me parece aqui que temos o presidente aqui com 25 anos que já comandou a entidade. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos demais membros, pelo que vocês fazem pela saúde em Santa Catarina. Eu ouvi atentamente aqui os nossos deputados comentando. nós estamos há aproximadamente um ano e meio do grande problema da pandemia e eu acho que 70%, e os deputados vão concordar comigo, 70% do período aqui dentro da Assembleia foi usado para tentar ajudar a combater essa grande doença, esse grande problema que passa o mundo e principalmente aqui em Santa Catarina. e dizer a vocês que, infelizmente, continua. Não é porque a vacina está aí, mas o problema continua, o cuidado deve ser tomado da mesma forma que lá no início, em março de 2020, quando teve o primeiro caso. falar também em nome dos 40 parlamentares aqui que nós temos as emendas impositivas do governo do Estado, que cada um dos deputados possui um valor e que tem emendas para três determinadas ações, que é saúde, educação e infraestrutura. e eu acho que é difícil não ter um deputado aqui que não dedica a emenda para a saúde. Eu mesmo posso falar por mim que mais de um terço do valor correspondente ao valor total vai a hospitais e ajuda na saúde. Então, Sargento Lima, nós estamos nesse grande time junto com a federação, junto com essa diretoria para combater esse grande mal que nós passamos. quem imaginaria que pudéssemos estar passando por um momento? Eu tenho 59 anos, jamais, jamais eu queria ter essa oportunidade de ter que contar para o meu neto, quem sabe o meu bisneto, que nós passamos por um momento desse no mundo. Mas, de uma forma, cada um fazendo a sua parte com o trabalho de vocês, com o trabalho nosso, com o trabalho de cada um se cuidando, nós vamos sair desse momento tão difícil. Obrigado mais uma vez, parabéns pelos 25 anos, e em meu nome, em nome de todos os deputados, em nome do presidente Mauro Nadal, eu quero dizer a esta grande diretoria que pode contar com a LESC, de o turnamento, que estamos sempre junto com vocês. Eu gostaria que o presidente fizesse a finalização. Obrigado, deputado Nilson Berlanda, vice-presidente desta casa. Agradeço a oportunidade que o senhor nos deu para demonstrar aos catarinenses o trabalho que é desenvolvido há 25 anos pela FEUESC. agradeço as manifestações do deputado Silvio Drevec, da deputada Marlene e deputado Sargento Lima. Sem dúvida, os próximos meses ou o próximo ano será um ano de enfrentamento em que, se nós não nos organizarmos e não nos unirmos, sociedade organizada, poder público, legislativo, executivo, nós iremos enfrentar uma pandemia bem maior do que a do coronavírus e de forma diferenciada, porque vai ser uma pandemia particularizada, nem todos irão sofrer, mas os que irão sofrer, irão sofrer muito. Então, desde já, agradeço a oportunidade, agradeço as palavras de apoio e podem ter certeza que a nossa força de combate ao vírus, as dificuldades que estão por vir, está focada em uma palavra única, na união de esforços. Governo, sociedade civil organizada e, acima de tudo, a população que tem que fazer a sua parte. Não adianta, como a deputada Marlene falou, o governo, através do executivo, do legislativo, as entidades de classe estarem fazendo o seu papel e a população catarinense continuar não entendendo a gravidade do momento que estamos passando há mais de um ano. E essa gravidade tende a se estender um pouco mais com a chegada do fim da pandemia do coronavírus, mas com o início da guerra das cirurgias eletivas. O governo tem feito a sua parte, nós temos participado do grupo de trabalho e temos já elencados alguns hospitais estratégicos nas mais diversas regiões do estado de Santa Catarina para dar início ao atendimento dos catarinenses que necessitam desse tipo de atenção pós-pandemia. Então, fica aqui o nosso agradecimento e contem com a gente. Assim como a gente sabe que pode contar com vocês, vocês podem ter certeza que nós também 24 horas por dia, 365 dias por ano, estamos à disposição desse parlamento. Um abraço e muito obrigado. Obrigado, presidente Giovanni. Obrigado. 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 Está reaberta a presente sessão. Entraremos agora na explicações pessoais. Escrito no dia de hoje, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Deputado Nilson Bernardo, muito bom dia. Nosso presidente de exercício, todos os servidores da casa, aqueles que nos acompanham também pela TVA, pelas nossas plataformas digitais. Às vezes a gente corre o risco de sempre parecer meio funesto em tudo aquilo que a gente fala, porque a gente consegue viver no mundo da realidade. Existem dois mundos, o da perfeição que a gente almeja e aquele que é da realidade. Fiquei muito feliz aqui com os comentários aqui da Feuesc, e que a gente usa grande parte do nosso tempo para falar sobre COVID e todas as ações que são tomadas em relação ao combate ao COVID-19. Porém, uma grande verdade também é que nós ocupamos grande parte do nosso tempo aqui, que ultimamente tem se dividido, ou é falando de COVID, ou tentando, de alguma forma, resolver os problemas da vida dos servidores públicos. A vida do deputado baseia-se praticamente somente nisso. Ou nós estamos tentando resolver a vida de alguma parcela do funcionalismo público, é aumento, é progressão de carreira, é voto, é um direito adquirido, e realmente é uma fome de lobo que não para, você constantemente abordado por todas as representatividades, obviamente que todo mundo tem que lutar pelos seus direitos, mas fazer disso um lifestyle, não, um estilo de vida. você mal recebeu um benefício, já está lutando pelo próximo. Às vezes você recebe carteirada no gabinete de gente que fez a inscrição para o cursinho preparatório para prestar o concurso para servidor público e já está pensando na carreira dele. É frustrante para um político? É frustrante dividir o tempo dele. Ou está falando de Covid, algo que praticamente tem se tornado subjetivo. Ultimamente tem acontecido isso aí, a polarização dos tratamentos, enfim, todo o problema. Mas tem um mundo, esse é um mundo, mas tem um mundo lá fora, lá que estão esperando coisas importantíssimas. e essas cirurgias que foram represadas ao longo desse período é importantíssimo. Aí sim nós podemos falar, catarinenses não estão somente sofrendo e tristes, catarinenses estão morrendo por falta das cirurgias. Isso é uma realidade. Se isso não comove o coração de alguém, o seu coração, se isso não comove o seu coração, você tem um problema, meu amigo. procure um tratamento. Vim essa semana aqui falar da situação da SC418, que é outro problema real, e um outro problema real que está acontecendo. Gostaria de que esse vídeo também atingisse os ouvidos do nosso secretário da Defesa Civil. foi levado um pedido à Vossa Excelência sobre a entrada da Boca da Barra na cidade de Balneário Barra do Sul. O prefeito está tentando recorrer para um estado de calamidade, mas um lugar perigosíssimo. As embarcações que estão entrando na Barra do Sul dependem da habilidade, da perícia e do conhecimento dos pescadores que estão entrando. Eles têm que fazer um drifting ali, vai fazendo um zigue-zague para entrar na Boca da Barra. A pessoa tem que lembrar que mora em Santa Catarina e, no mínimo, tem que conhecer Santa Catarina. Agora, no final de julho, começam as listadas, que vai aumentar ainda mais, vai agravar mais esse problema ainda. Como eu disse, a gente não pode esperar ter como resposta a esse pedido de Balneário Barra do Sul para o aprofundamento daquele canal ali, para que seja feita uma dragagem ali e esperar alguém morrer, para daí sim se determinar um estado de calamidade. O pescador, ele tem que ser respeitado ali. Obviamente que ali também existe a pesca esportiva, a pesca recreativa, mas essa está deixando de ser praticada naquele local ali, porque está se tornando extremamente perigoso, somente os pilotos mais habilidosos é que conseguem entrar e sair. Para quem conhece aquele lugar, ele já naturalmente já é perigoso, fora de situação de estar ali o canal cada vez mais raso. O estado de calamidade é isso. Em qualquer outro lugar já teria feito, basta, como eu disse, tem que conhecer o estado de Santa Catarina, tem que ir no local antes de tomar uma decisão de dizer que ali não existe um estado de calamidade. Ali é calamidade mesmo, vai acontecer, já aconteceu diversos e diversos naufrágios, eu já presenciei. Barcos de amigos meus já foram perdidos ali, barcos já afundaram ali. Por quê? Porque realmente é perigoso. é necessário que se adote uma ação o mais rápido possível em relação àquilo, antes que o pior aconteça. Como eu digo, vai ser funesto. Mas fazer o quê? A gente está só vendo, vendo que a gente só consegue estar discutindo duas coisas. Ou é a vida do servidor, ou o COVID, a gente não fala de outro assunto. Dois anos aqui dentro, aquela fileira de sindicato e associação na porta do gabinete dos deputados, perturbando. Mal resolver o problema de um já estar no outro. Essa fome de lobo não para. O cara está ganhando 28 mil, quer ganhar 33 mil, o cara quer ganhar 33, quer ganhar 40 mil, quer ganhar 50. É desses valores e salários que eu estou falando. Como eu disse, uma fome de lobo. e detalhe, estão aí parados aí. A gente fez uma manifestação em relação ao trabalho em casa, ao home office aí. Até agora, uma resposta mais efetiva? Não. Os pescadores não estão fazendo home office, não. Estão lá riscando a vida, fazendo um zigue-zague para entrar e sair da boca da barra. E se ele não voltar de tarde ali, é filhinho passando fome. Pode ter certeza. Nunca viu esse dinheiro que vocês ganham em um mês no ano inteiro. em um ano inteiro de trabalho. Em um ano inteiro de trabalho, não vê o que vocês ganham no mês. Porque a gente está voltando sempre aqui e é isso. Passou outro projeto mês passado, agora vai se criar uma consultoria, mais uma procuradoria, é 6.500 a mais, é 6.480 a mais o salário do cara, que já ganha 22 mil. Uma fome de lobo. Não para, não para um segundo. É só isso que a gente vota nessa casa, o tempo todo. Mais nada. E quando tenta fugir desse assunto alguma coisa, a Covid, Covid, Covid. O Estado não parou, o Estado não parou. Não parou um segundo de funcionar. A gente é cobrado sobre isso. Ontem recebi uma foto ali de chorar. Sujeito deitado na cama, um monte de sacola de plástico em volta, esperando que uma alma o levasse para o hospital lá no sul do Estado, lá também já. Dois anos esperando a cirurgia. Quando foi fazer a cirurgia dele, me vem a pandemia. Cara, é muito fácil de tu pegar a raiva disso aqui, cara. É facílimo mesmo. Tu anda todo dia no linear de pegar um ódio mortal de como as coisas funcionam. Essa fome de lobo vai ter que acabar um dia. A gente tem que começar a expor isso aí. E agora, com a adventa, agora está chegando a reforma da Previdência, vai piorar ainda mais ainda. Como eu disse, essa fome de lobo tem que acabar uma hora. e começar o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, voltar a atenção para quem paga o salário de vocês. O nosso. Porque de um lado fica um político frustrado, do outro lado tem uma população frustrada e uma guerra interminável para resolver a própria vida. deputado, nós vamos tudo morrer, nós vamos passar fome ano que vem. Fala, pô, deixa eu ver o teu contra-cheque aqui. Não, agora é injustiça total. Nós somos linha de frente. Linha de frente é a moça que te atende na padaria desgramado. Isso é linha de frente. Linha de frente é quem está lá segurando, lá, como eu já segurei muitas vezes na minha vida, aquele ferro do ônibus lá. Aquilo é linha de frente. Porque não parou de pagar imposto num segundo. Linha de frente é o empresariado, deputado Nilson Berlanda. Só Deus sabe a dor que você sente no coração de ter que demitir um funcionário. se for por justa causa faz com gosto, mas se for porque não consegue pagar faz chorando. Essa fome de lobo vai ter que parar uma hora. Então, espero que já tenha sido dado o recado, vai começar daqui uns dias a reforma da Previdência. Cuidado em qual gabirete vocês batem na porta, porque alguns vão fechar a porta. O meu é um deles. Mais um minuto, deputado. Obrigado. Encerrei. Obrigado, deputado Sargento Lima. Eu, ouvindo a sua fala, eu imaginei e solicitei aqui para a minha contadora pela passão demonstrativo da minha aposentadoria. Eu trabalhei e recolhi para o teto máximo por 40 anos e ganho R$ 3.089,00 de aposentadoria. Semana que vem eu vou trazer esse demonstrativo para mostrar o que é 40 anos de trabalho recolhendo para o teto máximo e se aposentar com R$ 3.000,00. Muito obrigado. não havendo novos novos deputados inscritos oradores inscritos essa presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. E aí